Música Alentrando o covil, lá vem o Zezé Com sua cabeleira de maus no léu Alentrando as profundezas, lá vai o Zezé Com sua cabeleira de maus no léu Olha a cabeleira com o Zezé Com uma quantidade de mana acumulada Zezé sumona a tua mãe Com uma quantidade de mana acumulada Zezé acumula a tua mãe Olha a cabeleira com o Zezé Zezé acumula a tua mãe Filha da puta Olha a cabeleira com o Zezé Zezé acumula a tua mãe Será que ele é? Ele é que vem Será que ele é? Democron 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri